A Universidade Cachalo Branco e o curso de Comunicação Social participam da segunda exposição do Laboratório de Fotografia com o tema Upanócio de Cada Dia, que tem como objetivo divulgar a arte fotográfica. Por que o tema Upanócio de Cada Dia? Eu sugeri alguns temas, assim como água, imagens da Zona Oeste e outros temas. Mas uma ex-aluna sugeriu o tema Upanócio de Cada Dia. Segundo o professor Homero Virgílio, cada um dos fotógrafos, com a ideia na cabeça e uma imagem latente na retina, concretizou 53 imagens em fotografias. Os alunos e ex-alunos realizaram um belíssimo trabalho mostrando a importância da arte na região oeste e a divulgação na Universidade Cachalo Branco. Para mim foi um prazer participar como ex-aluna nessa segunda exposição. Na primeira exposição do Laboratório de Fotografia fazia ainda parte do quadro de estagiários dele. Então foi o primeiro contato com o desafio de fazer uma exposição do esporte. Nas primeiras semanas eu até pensei em desistir. Pensei em não fazer porque achei que não fosse conseguir material, não fosse conseguir tempo, não fosse ter sucesso. Mas, graças a Deus, vendo o trabalho hoje, eu estou super feliz, estou orgulhosa de ter conseguido alcançar a minha meta, que era fazer essas fotos de uma maneira um pouco diferente, que é a questão de não parar a pessoa, não pedir, tentar pegar a foto na hora que ela está acontecendo e esperar pelo que vinha depois. Estava passando ali, sem esperar que algo fosse acontecer. Dessa forma, a família estava na calçada, começou de repente a tirar uma poção de foto e eu estou olhando para ela e ela tirando foto. Aí parei e chamei ela, perguntei, ela me explicou o que estava acontecendo a respeito do trabalho que ela estava fazendo. Aí eu fui e concordei. Aí larguei meu carrinho lá, né, que jamais imaginava que ela ia tirar foto de mim, né, também, que pensei que fosse o Zucin, né. Aí ela foi e pegou, não, segura o carrinho. Aí a gente foi para a rua, se posicionamos e ela foi tirando as fotos, né. Qual a importância para você ter participado desse evento? A experiência que eu ganhei de ter feito na prática tudo o que eu aprendi no laboratório de fotografia como estagiária, principalmente para mim, que nunca tinha visto nada de fotografia antes de entrar na faculdade. E ter visto as minhas fotos aqui, penduradas aqui na exposição, foi muito gratificante. A maior dificuldade que eu tive foi, especialmente com essa foto aqui, que eu estava na praia de Cabo Frio e vi essa moça, falei que eu tinha que fotografar ela e saí correndo atrás dela, tirando várias fotos e quando eu vi, saiu essa aqui, que eu achei muito bonita.